Olá pessoal, prontos para mais um mergulho profundo. Hoje vamos explorar O Romance Luminoso, do Mário Levreiro. Ah, O Romance Luminoso, uma obra fascinante, né? É bem diferente de um romance tradicional, mas um diário, na verdade. Um diário que, aliás, revela muito sobre a vida do Levreiro, as angústias dele, a arte... E a cirurgia, né? A espera pela cirurgia da vesícula. Exato. Ele estava realmente preocupado com essa cirurgia e com a possibilidade da morte. E ele usa esse medo, essa angústia, para mergulhar em reflexões profundas sobre a vida, a criatividade, a busca por significado. E no meio disso tudo, ele ainda tem que lidar com um relacionamento complicado, encontrar inspiração em outros artistas. Tipo a Rosa Chassel, eles falam bastante dela, né? É, Rosa Chassel, eles se identificam muito com ela, com o diário dela. E essa identificação, você acha que impulsiona a busca dele por significado? Com certeza. E por falar em relacionamentos complicados, eu vou falar da Killau. Ah, Killau. Uma figura central no Romance Luminoso, né? Sim. Ela cozina para ele, cuida dele, acompanha ele em várias aventuras. Mas não parece ser um relacionamento fácil, né? É, ele demonstra muito carinho por ela, mas também ciúmes, frustração. Principalmente pela versão dela, a intimidade física. É complexo. E por falar em batalhas internas, a gente vê o levreiro lutando contra a procrastinação, né? Total. Refugiado em jogos de computador, brigando com o sono. E aí vem a parte mais intrigante, os sonhos. Os sonhos. Cheio de simbolismo, né? Balneários, carros. Ele nem sabia dirigir na vida real, mas os sonhos ele dirigia para todo lado. E os pombos? Principalmente os pombos mortos. E ele interpretava como? Uma representação do próprio espírito morto. Fascinante, né? É. E não para por aí. Ele também acreditava em telepatia. Teve sonhos premonitórios. Uma mente inquieta, né? Buscando respostas em todos os lugares. E essa busca, acredito, que culmina no conceito das iluminações profanas. Ah, as famosas iluminações profanas. Momento de insight, de revelação, que ele parece perseguir constantemente. Mas o que seriam exatamente essas iluminações? É o que vamos descobrir. E a última parte do livro parece ser crucial para essa compreensão. De volta ao romance luminoso. Na primeira parte a gente viu as angústias do levreiro, a busca dele por significado, e esse conceito de iluminações profanas, né? Sim. Ficou a pergunta. Como alcançar essas iluminações? Tem algum manual, alguma receita de bolo? Ah, se fosse tão fácil. O levreiro não dá uma fórmula mágica, mas deixa pistas, né? Hum, que tipo de pistas? Ele fala muito em desmantelar o ego, abrir mão de certezas, abrir espaço para o novo. É, tipo quando ele se deixa tocar pela obra da Rosa Chassel. É isso. Ele não estava procurando por ela, mas se deixou impactar, influenciar. Se permitiu ser surpreendido, né? Exato. E parece que essas iluminações surgem, assim, de repente. Um dos momentos mais inesperados, né? É, não como um prêmio por bom comportamento, mas como um presente para quem está aberto, receptivo. Que nem aquele encontro com a menina. Ah, a menina do olho amoroso. Que marcou tanto o levreiro. É, um encontro trivial, mas que provocou uma iluminação. É verdade. E ele fala da importância de prestar atenção aos sonhos, né? Sim. Os sonhos como mensagens do inconsciente, cheios de simbolismo. Será que a gente deveria levar os sonhos tão a sério? O levreiro incentiva a gente a mergulhar nos sonhos, a buscar o significado deles. Como se eles tivessem algo a nos revelar. Exatamente. Preste atenção. Onde parece dizer, se o inconsciente está tentando te dizer alguma coisa. Esses sonhos, a busca por significado, será que isso se intensifica na última parte do livro? É uma ótima pergunta. E é justamente na última parte que o conceito de iluminações profanas se aprofunda. Interessante. Então, para entender de verdade as iluminações, a gente precisa entender a última parte do Romêncio Luminoso. Sem dúvida. É lá que o levreiro revela a essência das iluminações. Chegamos à parte final do Romêncio Luminoso. E a gente viu que a busca do levreiro pelas iluminações profanas se intensifica ainda mais aqui, né? É verdade. A última parte do livro é como o ápice dessa busca, a colinação. O levreiro mergulha de cabeça na natureza dessas iluminações, na forma como elas transformam a experiência dele. E como ele descreve essas iluminações nessa parte final? Muda alguma coisa? Muda, sim. No começo as iluminações parecem mais esporádicas, como insights que surgem do nada. Mas na última parte a busca se torna mais consciente, mais intencional. Ele tenta provocar essas iluminações. Isso. É como se ele estivesse refinando a sensibilidade dele para reconhecer e até mesmo atrair esses momentos de revelação. E ele fala sobre como fazer isso, como se abre para essas experiências. Ele não dá uma receita, mas indica alguns caminhos. A meditação, por exemplo, se torna uma ferramenta importante. Ele também fala da atenção plena, de estar presente no momento, de observar os detalhes do cotidiano. Tipo aquele trecho em que ele descreve a experiência de observar uma formiga carregando uma folha. Exatamente. Ele transforma um evento trivial em uma reflexão profunda sobre a vida, para persistência. É como se ele estivesse treinando a mente para encontrar significado em tudo. E você acha que essa capacidade de enxergar o extraordinário no ordinário, de se conectar com a beleza e o mistério da vida, é um caminho para as iluminações profanas? Sem dúvida. O livreiro sugere que as iluminações não estão reservadas para monges ou gurus, mas sim disponíveis a todos que se dispuserem a cultivar essa sensibilidade, essa abertura para o mundo. E como essa abertura se manifesta na vida do livreiro na parte final do livro? A partir daí, as iluminações profanas se tornam cada vez mais frequentes, mais intensas. Ele descreve experiências de sincronicidade, de conexões inesperadas, de uma percepção expandida da realidade. É como se o véu da ilusão se dissipasse. É, começa a se sentir parte de algo maior, né? Conectado com a trama da vida. Exatamente. Ele se entrega ao fluxo da vida, se torna um instrumento, um canal para que essas iluminações se manifestem. E qual o impacto disso na vida dele? Essas iluminações mudam alguma coisa concretamente? Ele descreve as iluminações como momentos de profunda alegria, de conexão com algo maior que si mesmo, de uma compreensão transcendente da vida. Esses momentos, por mais esfêmeros que sejam, deixam marcas profundas nele. Então não é que as iluminações resolvem os problemas dele ou transformam num ser iluminado, mas elas o nutrem, o guiam. É isso. A jornada continua. A busca por significado se alimenta dessas iluminações. E essa jornada, como o Levrero nos mostra, está disponível para todos nós. Que mensagem incrível para encerrarmos nosso mergulho em um romance luminoso. O Levrero nos convida a repensar nossa relação com o mundo, para sair o extraordinário no originário, a nos abrir para a possibilidade de iluminações profanas em nossas próprias vidas. E você, o que acha disso? Onde você busca suas iluminações? Esperamos que este mergulho tenha despertado sua curiosidade e inspirado você a embarcar em sua própria jornada de autodescoberta. Até a próxima.